Olha a história agora de um caso que vem da Gleba Paliano em Londrina, um maconheiro, um usuário de maconha que foi detido fumando droga na Gleba Paliano. Ele estava usando maconha, foi abordado, foi encaminhado inclusive para a delegacia e contra ele lavrado um termo circunstanciado e liberado também na Gleba Paliano. Um indivíduo usando maconha, 12 horas e 34 minutos, não tem mais nada para fazer na vida não, né? Chega para cá, coloca a história desse usuário de droga para mim. Um rapaz foi abordado pela polícia fumando maconha na Gleba Paliano, capitão. Pensa no sujeito teimoso, ali naquela área a gente tem o parque, o lago Igapó, nós temos ali o aterro de Igapó e lamentavelmente pessoas são teimosas e vão para o local para causar desconforto às famílias que vão ali para brincar com as suas crianças, pessoas que vão ler um livro, passar um momento, um tempo sozinho, de lazer, vão confraternizar e essas pessoas que não percebem que ali autoridades também passam, também vão fazer atividades físicas e também querem usufruir daquele espaço com liberdade e exercer o seu direito de ir, de vir e de permanecer. Mas não querem ser constrangidas. Ali vão passar policiais, advogados, juízes, promotores, diversas autoridades, diversas pessoas influentes que vão observar e vão reclamar. Ainda mais que essas pessoas estão inseridas dentro de um grupo de WhatsApp ali na Gleba Paliano. Essas pessoas já comunicam imediatamente todas as alterações, principalmente esse desconforto. A equipe foi acionada, foi para o local e fez a abordagem do suspeito. estava aportando entorpecentes, disse que era para uso e consumo pessoal. Ali não é o lugar. Vá para dentro da sua casa, causar desconforto para a sua família. Váforar aquele fedor de maconha nos seus familiares. Mas isso você sabe que você não pode, não quer, porque vão te tocar de casa, né? Aí você vai lá na praça e vai causar todo esse desconforto para as famílias de bem. Não pode, está errado, é ilícito, é ilegal e a polícia toma as providências necessárias. Termo circunstanciado de infração penal lavrado no local e o cidadão, após ter sido noticiado e assinado o termo, foi liberado.